Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais, nesse último mês Eu que não bebo, pedi um conhaque, pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Senti saudade, vontade de voltar, fazer a coisa certa Aqui é meu lugar, mas sabe como é difícil encontrar A palavra certa, a hora certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais, nesse último mês Eu que não bebo, pedi um conhaque, pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair O certo é que eu dancei, sem querer dançar E agora eu já nem sei, qual é o meu lugar Eu que não bebo, pedi um conhaque, pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Eu que não bebo, pedi um conhaque, pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Eu que não fumo, pedi um cigarro, pedi um conhaque, pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Eu que não bebo, pedi um conhaque, pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Eu que não bebo, pedi um conhaque, pra enfrentar o inverno